Ao utilizar um TENET do Office 365, será criado um domínio padrão, conhecido como TENETID, que é o seu identificador para qualquer tarefa, suporte, junto com a Microsoft. Toda vez que você tiver que identificar o seu ambiente para um profissional da Microsoft, por exemplo, você vai informar esse TENETID, que é o seu conhecido já domínio.onmicrosoft.com. Então, toda vez que você cria um TENET, esse domínio é criado, como você pode observar aqui, vindo nas configurações de domínio. Então, no meu caso aqui, o meu TENETID é o molinaf1.onmicrosoft.com. Se eu criar um usuário neste momento aqui no meu TENET, ele será criado como um usuário.onmicrosoft.com. Ou seja, no meu caso aqui, qualquer usuário, molinaf1.onmicrosoft.com. Esse domínio é válido, eu posso enviar e-mail por ele, eu posso receber e-mail por ele. Porém, é um domínio da Microsoft, é um domínio registrado e gerenciado pela Microsoft. Se você pensar em fins comerciais, é bastante interessante que você registre seu próprio domínio e configure esse domínio no Office 365, para você poder usar ele em todos os recursos de comunicação. No Exchange, Skype, Teams. Então, a ideia não é que você utilize o domínio on Microsoft, mas que você passe a utilizar o seu domínio comercial aqui no Office. Para isso, é importante lembrar que você tem que ter um domínio registrado e você pode fazer isso hoje através do registro.br, por exemplo, e vai ter que contratar um provedor de serviço de DNS para poder manter o seu domínio. Então, essas são tarefas que você pode até encontrar o passo a passo de como fazer isso acessando o registro.br. Lá você pode contratar o domínio, pode contratar servidores ou usar o próprio registro.br, se for o caso, para essas soluções. No meu caso aqui, eu já tenho um provedor contratado, até conhecido, que é o HostGator, e eu vou utilizá-lo nesse caso para gerenciar o meu domínio. Então, aqui no Admin Center, como você pode observar, a tela que nós já vimos em outros vídeos aqui, então, eu estou aqui no Admin Center e descendo aqui no painel de navegação, eu vou encontrar aqui a opção Configurar, dentro dela, Domínios. E então, eu terei acesso à gestão de domínios do meu tenant. Por aqui, eu também poderia até comprar domínios do Golder e em outros provedores. Como eu já tenho o domínio, eu vou associar esse domínio aqui com o meu tenant do Office 365. Então, eu já tenho o meu OnMicrosoft, e eu vou clicar aqui em Adicionar Domínio. E veja que é muito simples, eu vou informar aqui o nome do domínio que eu tenho. No meu caso, eu tenho registrado um domínio chamado mlnlab.com.br. Como você pode perceber, é um molinalab.com.br. E aí, então, eu vou avançar. Claro que o Office precisa confirmar que este domínio realmente é o meu domínio, eu sou o dono dele. Então, a primeira coisa que ele vai pedir aqui para você é que você crie um registro. Pode ser um TXT ou um MX, não importa. Você tem que ir lá no seu serviço de DNS, onde está o seu domínio, no meu caso, o mlnlab, e criar um registro, TXT ou MX, qualquer um dos dois, para que ele consiga validar a existência desse domínio. Eu vou usar o registro TXT. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar, já que eu vou aproveitar clicando nessa imagenzinha aqui, ele vai copiar para mim a informação principal. O resto é simples, eu vou criar um registro com o nome do meu domínio, um TXT, com o nome do meu domínio, com 3.600 segundos, é o padrão já da maioria dos provedores, no caso aí, com essa informação. Então, eu já estou logado aqui, para facilitar, eu já estou no HostGator. Então, nesse caso, eu vou aqui em Advanced Zones Editor. E aí, isso pode mudar um pouquinho de provedor para provedor, tá? Eu vou abrir aqui, vou escolher o domínio no qual eu vou criar esse registro. Você tem que criar dentro do domínio que você está adicionando lá, tá? Então, veja, como lá no Office 365, eu estou criando o domínio MLNLAB, estou associando ele lá. Então, aqui no meu provedor, todas as ações serão feitas dentro do MLNLAB. Então, isso é importante, né? Não vai fazer em outro domínio nesse caso. Vou escolher o tipo de registro aqui, ó, TXT. Então, aqui são os registros possíveis de se criar. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas vale a pena depois você procurar estudar sobre registros DNS, né? E aí, a gente tem alternativas no meu canal do YouTube ou em outros cursos que a gente tem nessa linha. Mas, aqui eu vou criar um registro TXT. O nome do meu registro, né? Aqui, então, eu vou manter o MLNLAB. Alguns provedores aceitam arroba, tá? Alguns provedores aceitam ponto. No meu caso aqui, o HostGator tem que ser o MLNLAB.com.br. Aqui, 3.600. E eu vou colar aqui aquilo que eu copiei lá do portal. Com esse registro adicionado, eu vou adicionar ele aqui, olha. Deixa que ele já adicionou o registro aqui para mim. Vou procurar o TXT aqui. Provavelmente vai ser um dos últimos, né? Olha lá, está aqui criado. Com essa informação aqui, aí depende também do seu provedor, tá? Você vai ter que esperar, às vezes, um pouquinho, né? A propagação, ele pode demorar um pouquinho. Mas, depois de propagado aqui, então, voltando aqui no portal, eu vou verificar. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele só está checando se eu sou o dono desse registro mesmo. Ou seja, se eu não fosse dono do MLNLAB, eu não teria acessado lá o portal onde ele está configurado e criado esse registro. Aqui, eu vou verificar. Ele tem que aceitar. Se ele der erro, é porque ele não achou ainda. Olha aqui, ele disse que já achou. Verificamos que eu sou o proprietário. Então, ele já passa para a próxima tela. Onde eu posso dizer para ele que ele pode configurar esse serviço para mim? Eu posso procurar aqui, no caso, pelo HostGator na lista. Ou eu, simplesmente, vou gerenciar os próprios registros. Eu, particularmente, em todo cliente que eu faço, eu gosto de gerenciar os registros. Mesmo porque, normalmente, esses clientes já estão em algum provedor, usando lá e-mail e tudo mais. Então, existe uma regrinha básica. A menos que já esteja tudo ok, você não deve configurar o MX, ainda apontando o Profis365, o Autodescovering. Senão, o e-mail começa a cair aqui e o cliente se perde todo. Então, isso é uma fase de migração que a gente vai ver mais adiante aqui no curso. Então, aqui, o que eu vou fazer, simplesmente, eu vou, então, gerenciar meu próprio registro. Vou avançar. E ele vai dar para mim aqui, ele vai questionar aqui, que tipo de configuração que eu vou fazer? Quais serviços online? Eu posso escolher o Exchange, o Skype, poderia até colocar aqui a parte de gerenciamento de dispositivos móveis. Não é o caso agora, eu não vou colocar. Então, eu vou avançar. Como eu disse para ele que eu vou configurar o serviço online do Exchange e do Skype, ele vai dar para mim aqui uma lista de registros, está vendo? Que você deve criar para que tudo isso, então, seja válido. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou começar aqui, ó, configurando os registros CNAME. Mas lembra que eu falei que o MX eu não vou virar agora, né? E nem o Auto Discovery. Então, eu vou configurar, por exemplo, aqui o CPEDIR, tá? Eu vou copiar o conteúdo dele e vou voltar aqui no meu provedor. E aí, aqui, então, agora eu vou adicionar um CNAME, está vendo? Olha só, o nome dele, né? Cipe.mlnlab.com.br. O tempo é sempre 3.600. E eu vou colar aqui. Eu só vou tirar o pontinho. Isso, ó. E vou adicionar. De novo, lembrem-se, né? Que tem o tempo de propagação e isso pode mudar um pouquinho de servidor para servidor, tá? Eu gosto de usar o HostGator para esses laboratórios porque ele é bastante rápido para essa propagação, tá? Já foi adicionado. Então, se eu procurar aqui no CNAME, eu vou encontrar aqui... Provavelmente, ele é o último da lista, né? Está aqui, ó. O CPEDIR, tá? E se eu criei ele certinho, você vai observar aqui, ao checar aqui, eu vou fazer um teste simples aqui, ó. Eu vou verificar. Claro que os outros eu não fiz ainda, mas eu vou só verificar esse aqui. Todos estão dando erro, obviamente, porque eu não configurei ainda, mas eu quero ver aqui, olha lá, tá vendo? O CIP, ele já localizou. Então, você vai repetir isso com todos os registros, né? Então, eu vou criar aqui todos eles. Tem que criar agora o link Discovery. Então, eu vou copiar aqui só o conteúdo. O link Discovery eu já sei. Você pode dar um print nessa tela e mandar para o seu cliente, se precisar. Pede para ele criar tudo isso no DNS. Se você é administrador do cliente, você pode fazer isso também. Mas, olha, eu vou colocar aqui, né? O link Discovery. O número aqui, o tempo já é 3,600, né? É padrão, como eu disse. E aqui eu vou colar. Ele vem com o pontinho aqui, mata o pontinho e adiciona o registro. Crio lá o registro, ó. Mais um teste aqui para você ver. Está aqui no final. A propagação, no caso do HostGator, é rápida. Então, eu venho aqui e vou verificar novamente. Vamos ver se ele já vai reconhecer o meu registro lá. Está lá. Então, vamos repetir isso com todos os registros que tem aqui. No meu caso, eu vou configurar o MX também, tá? É um tenant novo, eu não estou usando. Eu vou configurar tudo aqui para a gente testar. Então, vamos lá. Bom, só para acelerar aqui, eu já criei alguns registros, como vocês podem ver, né? Para a gente ganhar tempo, o vídeo não ficar longo também. Mas eu deixei aqui dois específicos para mostrar para você. A primeira aqui, ó, é o registro SRV. Registros são importantes para o funcionamento da parte de conferência e videoconferência do Skype e do Teams. Então, nesse caso, você vai ver que ele tem uma sintaxe um pouco fora do comum para o DNS, quando você não está muito acostumado com ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho, por exemplo, esse serviço que é o CIP-TLS, né? Então, como é que você tem? Você tem o serviço e tem o protocolo. Está vendo? Então, aqui no seu provedor, tem alguns que têm uma interface mais amigável para criar, tem outros que são um pouco mais simples. Você vai ter que conhecer um pouquinho disso. Mas é sempre assim, ó. O serviço, né? Então, no caso aqui, underline CIP, ponto, o protocolo, underline TLS, ponto, o seu domínio. Tá? Então, essa é a sintaxe. Serviço e protocolo, tá? Você vai escrever tudo junto. Então, veja que ele mostra para mim aqui, está vendo? O CIP e o TLS. Então, lá eu criei o underline CIP, ponto, o underline TLS. Ou seja, serviço e protocolo, ponto, o seu domínio. Tá? Aí, ele vem aqui depois com as portas, né? No caso aqui, a porta 443, né? Que é a porta dele. O peso e a prioridade. Então, eu vou colocar isso lá, né? Então, se você observar aqui, ó. Eu tenho, né? O TTL é padrão, tá, gente? Office 365 é 3600. Tá? Prioridade, no caso aqui, ó. 100. Peso 1. E a porta que eu copiei lá, que é a 443. Tá? E aí, tem o destino. Então, eu venho aqui. E vou copiar o destino, ó. Como é um pouco longo, eu copio para ficar mais fácil. Só clicar ali em cima, né? E aí, cola aqui. Ó, CTRL V, o botão direito colar. Tira o pontinho que vem aí, né? Então, tá aqui criado. Eu vou adicionar. Tá? E o registro vai ser criado. Então, aqui, ó. Como você pode ver, pronto. Esse aqui foi o último registro criado. Ó, lá. SRV, a prioridade, a estrutura. Qualquer coisa errada que você fizer aqui no preenchimento, né? O Office 365 não vai conseguir validar. Então, é só verificar. Verifica se ele foi criado certinho. Ó lá. Já reconheceu. Tá? Então, tá tudo certinho. Falta só agora o MX, que é o registro, efetivamente, que vai fazer com que os e-mails comecem a chegar aqui no meu tenant. Claro, quando eu estiver com o e-mail criado, né? Então, de qualquer forma, eu já vou criar agora. Como o nome é longo, ó, eu vou copiar esse conteúdo. E aí, o resto é bastante simples. No caso aqui do HostGator, eu preciso voltar aqui para Domínios, porque o MX é criado em um local diferente, né? Então, eu vou aqui procurar em e-mails as entradas em X. Novamente, eu vou escolher aqui o meu domínio. E aí, eu vou dizer aqui que é um servidor remoto, nesse caso. E vou adicionar a prioridade. Já está aqui o destino. Colei. Vou tirar o ponto. E aí, nesse caso, então, vou adicionar o registro. Aqui embaixo, já está aparecendo. Pronto, o meu MX já está configurado dentro do Office 365. Reforçando essa dica para você. Extrai essa lista, né? Pode exportar ou dar um print aqui, quando você achar melhor. E guarda esses registros, porque se você estiver atendendo outros clientes, você pode já mandar para esse cliente, se precisar criar. Em alguns casos, o cliente vai passar para você essa administração. Em outros, o cliente vai simplesmente pedir para você executar para ele. Como concluiu e detectou tudo, quando eu cliquei em verificar, ele já disse aqui. Parabéns, o seu domínio e endereços de e-mail estão prontos. Então, eu posso concluir. A última tarefa que eu faria aqui seria o seguinte, né? Como esse aqui é meu e-mail comercial, como toda a minha estrutura vai ser baseada neste domínio, esse vai ser só administrativo, então, o que eu recomendo sempre? Seleciona esse domínio e define ele como padrão, né? Então, eu clico aqui em definir como padrão, pronto. Pode fechar. E aí, você vai ver que ele já é o padrão. Isso significa agora que toda vez que você criar um novo usuário, esse usuário já vai, por padrão, ser criado aqui. Ele ainda não atualizou aqui, está vendo? Tem que dar uns minutinhos, mas ele vai aparecer aqui. E aí, por padrão, vai ser criado como MLN Lab. Deixa eu fechar aqui e abrir a administração de novo. Para você ver que é natural, às vezes o pessoal vai rápido, ele quer olhar, né? Acontece como aconteceu comigo. Então, eu nem vou editar essa parte do vídeo, eu vou deixar para que você possa ver, né? Então, eu vou de novo aqui tentar adicionar um usuário. Olha lá, ele já atualizou, está vendo? Já tem os dois agora. E aí, então, como eu defini como padrão, o MLN Lab, ele, por padrão, vai usar este domínio como domínio padrão. Mas o usuário continua tendo o Microsoft também lá, que é o padrão administrativo do Tenet. Bom, nós já vimos como criar usuários no outro vídeo, então eu não vou repassar novamente aqui a tarefa. A proposta desta etapa aqui do curso era que você visse realmente como configurar o seu domínio comercial aqui no Office 365. E pronto, ele já está pronto para você utilizar, para você trabalhar. Agora, vem aí as definições de como você vai criar os seus usuários dentro do Office. Uma das maneiras, você já viu nas aulas anteriores. E nas próximas aulas, eu vou mostrar para você que existe uma outra técnica também, que é a técnica de sincronizar os usuários do seu Active Directory local aqui com o Office 365. Então, eu aguardo você no próximo vídeo aqui deste curso. Até lá! Tchau! Tchau!